E salve rapaziadinha, tranquilaço, tranquilaço mesmo, bora que bora pra mais um vídeo, mais um conteúdo pesado aqui do canal do Ah, sou o Doug E já chega na voadora aí nesse like aí galera, vamos bagaçar esse like aí galera O Doug vai tá trazendo aqui né, o Goku, Goku Super de Dragon Ball Z Super aí pra vocês aí né O Doug tentou pegar ele e o Baby Vegeta, na verdade o Doug foi mais na intenção de pegar o Baby Vegeta e acabou catando 27 Goku aí, Goku Super né Então se vir uma evolução dele futura aí, o Doug já vai ter vários dele pra tá evoluindo aí Caso ele venha aí Goku Blue né, ou ele se transforme no Blue Primeira vez que o Doug pega ele, o Doug ainda não tinha pegado ele né Então o Doug vai tá fazendo aqui uma préviazinha de como ele se sai aí pra gente aí Que no nosso queridíssimo All Star Toyer Defense aí galera Vamos tá aí bugando tudo o sistema aí né, o que vocês acham né Top né, eu gostei dele, eu gosto do Goku né, porque ele é o Gogeta né Depois o Doug vai tá fazendo várias comparações, Gogeta, Goku God e os demais aí Goku Super Saiyajin 3, Goku Super Saiyajin 2 e o Goku normal pra gente aí Vamos ver qual que é o Goku mais insano e brabo aí né O Doug vai dar aquela farmadinha insana aí enquanto isso tá Aí a gente já volta com vocês aqui beleza Deixa eu só dar um up aqui no Speed Egon E vamos tá aí dando uma segurada aí com o Uriu né, que é um dos personagens muito nice Que vem nessa atualização aí do All Star Toyer Defense beleza Então vamos dar aquela farmadinha aqui e vamos tá aí fazendo essa comparação aí do Goku Super Ele é 5 estrelas beleza família, é um personagem 5 estrelas ainda né, ainda né Caso ele venha numa outra evolução futura aí, ele vai tá sendo muito nice aí, muito roubado pra gente né Então vamos dar aquela farmadinha aqui e o Doug já volta com vocês beleza Ok galera, ok Conseguimos dar aquela farmadinha insana aí como sempre né, tá nice Tá GG O Doug colocou o Uriu aqui pra trás segurando aí Segurando os personagens aí E o Doug vai tá colocando aqui o Goku aí né Ele é um personagem que é ar né, ele vai no ar O Doug vai colocar ele aqui então né Vamos colocar ele aqui ó Não, é pequena range dele, vou colocar ele aqui então Ou aqui Vou colocar aqui então Vou colocar ele aqui, vamos tirar o Uriu E vamos tá ligando o efeito de ataque aqui né Então o Goku aqui pra ele colocar ele em campo ele custa 500 gold Ele tá level 1, dando aí 2k 580, 45 de range 6 segundos 1.1 mililitros por ataque né É parece que ele faz o ataque dele do Dragon Ball Z Super né Vamos dar um up aqui nele custando aqui 800 gold Deu um up aqui, ele foi pra 3045 de range ainda Atacando o Aue morteiro, 6 segundos No segundo upgrade dele foi pra 5730, 45 de range 6 segundos por ataque ainda Atacando o Aue morteiro Deu mais um up nele, ele foi pra 7930, 45 de range 6 segundos por ataque ainda No quarto upgrade ele foi pra 10.480 45 de range, mudou o Aue Que agora ele tá atacando aqui no Aue em cone né O Goku vai colocar aqui tá um Uriu Que caso os personagens estejam passando né Ó, ele mudou o ataque né Viu que ele mudou né Agora solta o Kamehameha né galera ó Kamehameha azul né Vamos dar mais um upgrade nele aqui então O quinto upgrade Ele foi pra 14.045 de range 6 segundos 1.1 por ataque né Demo mais um upgrade nele Foi pra 17.000 Continua as mesmas proporções Tacando o Aue em cone aí Soltando o Kamehameha No sexto upgrade ele foi pra 21.000 45 de range ainda 6 segundos por ataque E o sétimo upgrade dele custa 7k né Aí ele foi pra Ó, mudou hein Mudou 110 range De 45 foi pra 110 de range Caracoles hein 31k E ele parece que ele tá soltando A Jinkidama aí né família ó É a Jinkidama né Atacando por 6 segundos Por ataque aí né Agora custa 6.500 Aí Então no último upgrade dele aí Ele tá dando 41k 110 de range Atacando o Aue Morteiro aí Tacando aí Usando aí o É a Jinkidama né galera É a Jinkidama que ele usa né ó Tacando o Aue Morteiro Imagina o level 175 aí Ele vai dar literalmente aí Um 50k né Eu acho né Com o Buffer ele deve tá dando aí Quase 100k Mais ou menos Por aí né O Dog não sabe ainda né Vamos deixar ele logo mais aí No level 175 Pra nós ver Se é isso mesmo né Caso o Dog não esteja Enganado aí né Mas ele tá usando A Jinkidama aqui ó Ó É a Jinkidama mesmo né família Imagina você colocar vários Vamos ver Vou colocar mais um aqui Deixa eu mudar a posição dele Isso Agora vamos upar No máximo aqui E vamos ver as duas Jinkidama Eles vão botar duas Jinkidama aí Galera E também aí tem um É Como que é Austofim Mais o Mais o Tomihura Alguma coisa assim Lá no Discord lá Que é Junto com um dos desenvolvedores aí Do jogo aí tá Ele tá me mandando lá Todos os spoilers dos personagens Que pode estar vindo aí E diz que vai estar vindo aí Muzan Talvez Nezuko Mas vai estar vindo aí Na próxima atualização também Jiren E também os Amaz E um tal de Zeke Eu acho que esse tal de Zeke Ele Se eu não me engano Ele é do Anime do Taikon Taikon É o Dogi fala errado aí E ele fica zoando o Dogi Lá nos comentários Taikon Taikon É que o Dogi não sabe falar certo E ainda o Dogi tem a língua Enrolada aí né O que dificulta Um pouco aí na fala né Mas Isso não veio ao caso né galera Vamos colocar mais um Goku aqui ó E vamos ver aí Como que ele vai estar solando aí né Certeza que ele vai solar Muita coisa aí ainda né Porque pode estar vindo Ele Blue agora Como ele é de Dragon Ball Z Super né Ele vai estar vindo Blue Certeza né Ó Ele fica até na posição Ele fica igual o O Vegetto né Você viu que o Vegetto Ele cruza o braço Só que ele fica no ar né Aqui o Goku parece Que ele tá no solo né Vamos colocar mais uns aqui Pera aí Aqui Aí Vamos dar um ZOOP aqui Isso Temos mais um ZOOP Colocar mais um aqui Mais um ZOOP Vai colocar mais um aqui agora Aí fechou 8 Colocamos 8 já Ó Ele aumenta muito a range dele De uma hora pra outra né Aumenta de 46 Vai pra 110 aí Então dá 65 de range aí né Que ele aumenta 65 de range Muita range aumentada Ó que top É a coisa mesmo Que ele solta né Dink e Dama Será que quem que dá os poderes pra ele será? Será que a natureza? Os animais? É o Dog Vou erguer a mão pra cima aí Erguer a mão pra cima aí família Erguer a mão pra cima aí Pra nós dar energia pro Goku solar aí Vai lá Goku 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 Agora o Dog vai fazer uma parodia assim É... Prisa Por que você matou o Kuririn? Ele era tão bonitinho Na frisa Nossa cara Eu gosto de fazer isso É muito massa É top É nice É Zika É GG Confia Nice Então Mas é isso aí né galera O Dog Trouxe mais conteúdo aí pra mostrar aí Como que é o Goku Super né O novo Goku aí Que chegou nessa atualização pra gente aí O Dog Não conseguiu pegar ali antes Porque o Dog tava meio sem tempo aí né Fazendo umas coisas pessoais né Mas O Dog Sobrou um tempinho hoje né O Dog chegou em casa hoje Era Por volta aí das 1 horas da tarde Conseguiu dormir um pouquinho E Conseguiu o que trazer os personagens A hora que eu acordei Tava o Baby Vegetta e o Goku aí né O Dog conseguiu pegar eles aí pra vocês aí né Pra tá trazendo o conteúdo Mas então É isso aí né galera O vídeo vai ficando por aqui né Tenha uma boa noite Uma boa tarde Um bom dia Independente de que hora você esteja vendo esse vídeo Obrigado por estar assistindo até o final Que Deus possa abençoar todos vocês e a sua família aí Que nunca falte nada na mesa de ninguém Porque esse mundo tá louco Mas nós temos que focar aí né Na essência da gente né Se prevalecer na essência da humildade Tamo junto Vamo embora É nóis Fui